Olá, meus amigos, boa noite. O que vocês estão comemorando? Nada, amigo. É que eu fui no médico. O médico disse que eu tenho pouco tempo de vida. Eu estou com AIDS. Oh, meu amigo, me desculpe. Aproveite bem esses últimos dias que você tem. Oh, Pedro, por que você fala pra todo mundo que você tem AIDS, sendo que você tem câncer? Ah, amor. Morrer eu vou de qualquer jeito, mas minha mulher ninguém come.